Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês uma nova série aqui para o canal. É, vocês já viram aqueles campeonatos que você tem que nadar, correr, andar de bicicleta, fazer três coisas ao mesmo tempo? É isso mesmo, eu vou fazer três jogos aqui para vocês e vou mostrar um pouco de toda a potência do Legion Y720, o notebook da Lenovo, que eu trago direto aqui para o canal e vocês sempre perguntam, ah, mas dá para jogar outra coisa além de LOL? Dá para jogar PUBG, dá para jogar CS, dá para jogar outros jogos? Dá. Ah, esse vídeo inteiro está sendo gravado no Lenovo, câmera, áudio, tudo o que vocês puderem imaginar, está sendo gravado no computador, no notebook Legion Y720, beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou jogar três jogos, vocês vão colocar nos comentários em qual jogo eu fui melhor e quais três jogos outros vocês querem ver eu jogando no próximo vídeo, beleza? Deixa aí nos comentários então, bora que bora, eu vou começar com PUBG. Primeiro joguinho vai ser jogando PUBG, que eu sou muito, como eu posso dizer, ruim. E então vocês vão ver um pouco da minha gameplay de alta qualidade jogando no PUBG. Lembrando, todos os jogos, tudo foi gravado na qualidade máxima do jogo aqui no notebook Legion Y720, beleza? Bora que bora. Vamos lá então galera, já estou aqui no avião, vamos ver onde eu vou cair, fazer essa partidinha de PUBG para vocês, jogando aqui no meu notebook, como vocês podem ver, estão vendo aqui na câmera e estão vendo também aqui meus bracinhos e tudo mais, como eu me posiciono direto do notebook e jogo. Eu jogo com pouco espaço, jogo com pouco espaço de mouse mesmo. Então vamos lá, avião ruim, passando por lugares não muito bons, acho que eu caí aqui em Giorgio, Giorgio Paul. Vamos ver o que o Giorgio Paul traz de bom aí para o nosso gameplay. Como vocês podem ver, eu estou usando a qualidade máxima aqui no meu notebook. Todos os players que jogam, o PUBG principalmente, eles não gostam de usar a qualidade máxima porque o jogo é mal otimizado. Mas, como eu estou no meu super notebook, no meu Legion Y720, eu posso jogar na qualidade que eu quiser, que você aguenta, beleza? Então vamos que vamos. O banheiro não tem nada. Aqui nesse quarto tem uma SKS, que é uma sniper, já tem uma mira 4, então... Vamos ao próximo prédio, onde fechou a safe zone. Tá, a safe zone está boa, fechou em mim. O prédio aqui do lado, tentar lutear. Não tem nada para cá, não tem nada para lá. Como o jogo fica bonito, né? Quando você tem a qualidade máxima, quando o notebook te deixa você jogar na qualidade máxima. O que é que eu dormi para lá? Estou com dois. É melhor do que deixar aqui, né? Opa, tem tiro aqui perto. Esse avião é muito alto. Tem tiro aqui na frente, velho. Tem tiro aqui perto, mas por enquanto a gente está naquele loot simulator. A gente não acha droga nenhuma. O jogo não te oferece armas. Para eu poder matar os caras, né, velho? Passa nada. Nada, nada. Oh, finalmente! Tinha uma M16. Bora equipar as coisas nela. Pronto. Ela é individual. Não, é automático, é M16. Aí, oh, meu Deus! A M416 é automático. Eu vou ficar com a SKS, que ficou com uma sniper. Vou jogar essa pistola fora. Não quero ela. Sobram umas balas. Aí, tem mais um nível aqui? Agora eu estou bem. Então, 30 barra 90, com uma metadeadora. Nossa, Scar. Vou... Opa! Vou logo trocar, porque eu adoro Scar. Vamos para a luta. Vamos descobrir onde estão as pessoas. Vamos começar a lutear, porque... Como vocês puderam ver, já... Lutear pessoas, no caso. Já consegui... Fiquei muito tempo nesse loot simulator. Mas eu acho que já deu para mostrar para vocês. O jogo está lindo. Está maravilhoso. E muita gente está me perguntando... Ah, tinha RodaPub no notebook. Eu quero ver... Sem ser LOL, RodaPub. Está respondido, né? Acho que está mais do que respondido. E claro, o Pub, ele ainda é um jogo... Eu sempre falo para vocês. Ele é um jogo pesado. O Pub é um jogo mal otimizado. Então, se você quer melhorar ainda mais... Eu estou com os gráficos todos no alto. Você pode baixar os gráficos ainda. Quiser rodar com os gráficos ainda no mais baixo. O jogo vai rodar ainda mais liso. Que é o que geralmente todos os streamers hoje em dia fazem com o Pub. Porque, como eu disse, o jogo é ruim. Mal otimizado. Quero muito achar uma pessoa. Muito. O único problema... Meu não, né? Acho que o problema é de 90% das pessoas que jogam... Pub. Oh, um cara ali. Meu Deus, ele agachou na hora que eu atirei, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos para cima. Porra, eu não posso morrer, né, velho? O primeiro cara que eu encontrar eu vou morrer. Não, não, não. Eu tenho que matar. Ele subiu. Ou ele está dentro desse barco de madeira ou ele subiu. Preciso matá-lo. Ali, ali, atrás. Ali, atrás. Eu vi, eu vi. Atrás do esquipinho. Atrás do esquipinho. Opa. Ah, moleque. Nem me viu, nem clicou. Nossa, como é bom, velho. Jogar no PC bom. Agora não devia ter estourado o negócio dele. Eu jogo até melhor, mano. Mas não me mata enquanto eu estou luteando. Não me mata enquanto eu estou luteando. Mochila dois. Ai. Onde eu estou tomando, caralho? De onde estão me atirando? Meus amigos. Era dali da árvore? Dali da frente? Daqui da frente? Do morro? Da pedra? Hum. Hum. Não vou brincar com ele, né? Ah, estou tomando de lado. Meu Deus. Tem um cara ali. Tem tudo quanto é lugar, gente. Cadê esse maluco? Eu sou muito ruim nesse jogo, velho. Tá bom. Eu fiquei, ó. Fiquei encurralado. Fiquei num lugar que não era para eu ter ficado. E acabei perdendo. Mas, acho que foi o importante. Vocês conseguiram ver. Ele estava do meu lado. Vocês conseguiram ver um pouco de como funciona aí o PUBG nesse notebook, nesse Legion Y720. Eu vou dando a qualidade tudo alta. Então, se vocês quiserem jogar para a qualidade mais baixa, vocês podem. Ou na mais alta, vocês conseguem também. Beleza? Vamos para mais um jogo. Pronto, galera. Então, estamos agora dentro do League of Legends. Vamos que vamos, então. Quero ver como é que nós vamos agir e reagir jogando esse League of Legends. Eu estou fazendo duo com a Niggats. Aqui, como vocês podem ver. Ela está de Nami. E eu estou de Zaya. Zaya da frente. Estamos jogando uma partidinha. As runas já foram todas mudadas dentro do League of Legends. Se você ainda não viu, então aproveite que o jogo está bem diferente, com um monte de runa nova. E vamos ver se eu consigo carregar essa partida com a minha Zaya. A Zaya é uma campeã muito boa. Eu ainda não testei a Zaya depois de todas as mudanças das runas. Para saber se ela está boa, se ela não está boa. Mais forte a Zaya sempre vai ser, né? Meça as suas palavras. Perdi. Aê, peguei. Peguei os dois ali. Estava em cima de mim. Já rolou o Forte Blood para o meu time. Irelia conseguiu solar o maluco ali. GP. Isso é bom. Mas, como eu sempre disse e disse lá no pub, o intuito desse vídeo é mostrar a qualidade do League of Legends jogando no meu Legion Y720. Uma partida competitiva para vocês verem se o jogo vai travar, se não vai. Se a qualidade vai ser boa, se não vai. E como você pode jogar diversos jogos em alta qualidade. Já mostrei o pub. Agora estou no LoLzinho. E vai ter mais um jogo ainda nesse vídeo. Vamos lá. Uá! Que é tiro, porrada e bomba. Quer dizer, tiro, porrada e pena. Não tem um mana. Vamos voltar? Mais uma? A gente volta. Vou comprar a base, vou comprar meu zelinho. Vocês podem ver, o jogo roda muito liso, sem travar em quando eu mexo a câmera, sem travar na hora das lutas, sem travar quando eu jogo qualquer habilidade. Então, o jogo roda muito, muito tranquilo, muito fácil no Y720 aqui da Legion, da Lenovo, Legion Y720. Então, o que muita gente perguntou, vocês viram que o pub rodou liso, vocês viram que o LoL rodou liso, vocês vão ver que o CS vai rodar liso também. Então, todos os jogos acabam aguentando e rodando muito bem. Esse é um notebook, como eu disse, gamer. Ele é feito para isso. Ele é feito para aguentar horas, para você ficar horas jogando. Ele não te dá problema de queda de FPS, de baixo rendimento, depois de horas que você está jogando. É por isso que eu amo jogar nesse notebook. Vocês estão vendo que eu sou muito bom a jogar, o melhor. No meu pub eu não fui muito bem, mas tudo bem. Finge que ninguém viu, finge que ninguém viu. Vai, o Tanela, o Tanela, vai. Piau. Saiu bem, saiu bem. Fazer dragão, hein? Dragãozinho. Bora para lá. Linda, a Erela conseguiu pegar lá no top. A gente ganhou a luta bot, ainda vai fazer dragão. Melhor que isso, só dois disso. Perdi visão. Aí ganhei de boa. Muito mais forte. Ah, ele tinha o tiro. Errou. Valeu. Vamos para o outro role. Nosso time está levando tudo mid lá. Mas aí vocês puderam ver também que dentro das teamfights, não tem queda de FPS, não tem nada travando. E mesmo que caia um pouquinho de FPS, vocês viram que não muda a qualidade do jogo. Então, é incrível, né? É incrível, né? É revolta. Tipo maravilhoso. Fazer meu Gumi do Infinito agora para ter um pouco mais de dano. Crítico. Crítico do Gumi Comba com o crítico do Gumi Comba com o crítico do Colhedor. E aí, amigo. É crítico contra ele que eu tenho nada. Mas está só para os caras ficarem críticas. Vamos ajudar aqui a fazer, né? O dragãozinho. Estou tirando muito dano nos monstros. Vamos aí. Ela viu a Nicole com pouca vida, não quis matar ela, virou para mim e perdeu a vida. Ih, deve sorrindo. Vitória do time do TX, agora, Niggats. É isso, então, galera. Se vocês puderam presenciar um pouco do gameplay de qualidade, de LOLzinho, vocês viram que o notebook é suave. Bom, mas então, galera, estou no CS, como eu falei que ia chegar... Opa, nasceu o negócio atrás de mim? Não, isso aqui era CTzinho. Estou no CT, vou jogar um DM e mostrar para vocês como a qualidade do... Está tudo no alto, está tudo no máximo do CS também aqui no notebook. Vou jogar um pouquinho do DM e mostrar minhas habilidades CS lógicas para vocês. São muito boas. Eu estou de matar pombo. Eu quero uma AWP. Bom de costas, eu te amo. Caralho, ele matou o cara lá em cima? O maluco matou os dois com tiros só, velho? Errou. Acertei, na real, olha, 49. Comprei a AWP. Aí, foi, nem clicou. Tiros de som rápidos. Errei, achei que ia andar. Nossa, velho. Som muito ruim. O que está vindo com armas aleatórias? F3. Aí, armas aleatórias desativadas. Tá, no próximo eu vou comprar e aí chega de armas aleatórias. Muito viciado em pub. Fica apertando o shift para tentar correr. Mas não rola, né? Apertar o shift para tentar correr. Vamos do mundo de AWP. Nossa, achei que tinha sido eu, cara. Caralho, esse VTR. Eita. Esse tixinho aí, mano. Jogando muito. B1. Ah, não, mas eu vou comprar. Tá bom. Que susto, mano. Aí, não. Estou vindo puxar a mira aqui, hein. O cara me viu. Uh, tentei dar um sem mira, né? No heads. Mas acabei não acertando só a heads. Peguei um. Morri pro Tzu. Os caras são bons nesse DM, hein, velho. Não apareço os caras dando bala. Eu sou ruim, né, no caso. Ah, lá em cima. Não! Muito mal, velho. Aqui, aqui, aqui. Agora sim. Os caras dá só HS, velho. Aí não clicou. O cara teleportando. Eita ali no fundo aqui. Vamos pescar, né? Vamos mostrar um pouco do potencial aí. Potencial da WP, né? Nossa, eu sou muito ruim, gente. Nossa. Cancela essa gameplay, editor. Acaba. Tá vindo ali do fundo. Tá vindo, tá vindo. Bota a mira nele. Bota a mira nele. Pimba nela. Aqui, ó. Não pode nascer no fundo, não. O cara agacha. O cara tá na varanda. Ele agacha atirando. Não! Tem gente aqui. Nossa, Reds. Eu vou de M4 mesmo aqui. Acredito que eu seja melhor. Morri pro bote. Tá tranquilo. Morri pro bote. Quem nunca? Tem gente que fazer barulho aqui no meio. Tô bem, vai. Vai falar que eu não tô bem. De mira. O cara teleportando. Tá difícil de jogar esse DM, velho. Tá muito complicado. Mas, como vocês podem ver, eu só morro. Mas a qualidade do jogo tá incrível. Tudo no ultra, tudo no mais alto possível aqui do CSzinho. E, velho, vocês podem ver que esse notebook roda tudo. O que vocês precisarem. Tudo, tudo, tudo. Vai jogar PUBG? Roda. Vai jogar LOL? Roda. Vai jogar CS? Roda. Vai jogar Destiny? Vai rodar. Quer jogar qualquer jogo novo da atualidade? Assassin's Creed? Vai rodar. Quer jogar StarCraft? Vai rodar. Hearthstone? Vai rodar. Tibia? Vai rodar. Qualquer coisa, se for jogar, vai rodar. Eita, eita. Tô tomando. Tô tomando de lado. Tô morro de lado pra esses TR, hein? Tô mal, hein, velho. Nossa, aí fora, mano. Tá achando que eu sou ruim? Tô só um pouco ruim. Não muito. Tô bom. Tô bom. Tirei achando que era no CT. Tô bom. Tô bom. Tô bom. Tô bom. Só a noção que não tá, né? Tô bom. Tô bom. Tô bom. Tô bom. Ah, eu sou muito ruim, velho. Mais uma tentativa. Se não der, a gente desiste. Alguém foi de qualidade aqui, né? No pub não chegava as pessoas, não saia se eu não acerto os tiros. Veio logo aí. Que aí... Nossa, velho. Eu tô tomando umas balas... Preciso matar alguém antes disso aí. Eu preciso matar alguém antes aí. Vamos lá. Oi. Ah, ia esperar ele tirar de costas. Vai aparecer aqui, o Reaper. Tá vindo aqui da direita, o Reaper. Ah, o Reaper não tá atirando, não. Vai fora, maluco. Aqui nós matamos tudo. Aí nós morre. Então é isso, galera. Como vocês puderam ver, esse foi um pouco do meu triátulo aí. Fazendo três jogos no mesmo vídeo. Mostrando um pouco da qualidade do nosso notebook do Legion Y720 em vários jogos. Pra vocês verem como ele não drop FPS, como ele não cai, como ele não fica travado. Como você consegue jogar na mais alta qualidade qualquer jogo da atualidade. Beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar um like. Ele foi todo gravado e feito no notebook. Com as configurações que eu uso pra gravar no notebook. Pra jogar tudo no alto dentro do notebook. Beleza? Eu vou deixar as especificações do notebook na descrição. E claro, qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí também nos comentários. Muito, 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 muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Fui.